E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho, o cara acabou de cair, velho Puta, que pariu, mano Caralho, mano Que zica, hein É, então É, então É, então É, então Ô Renato, desvira a chave da moto lá. Ela tá sendo travada. É? Que zica, hein? A gente chamou o pessoal da CCR já. É, rapaz, já. O bagulho é... É o seguinte, hein? O cara bateu aqui, ó. Olha lá. Agora. Então, complicado, velho. Complicado. Já chamei o resgate, já tá a caminho. Mas o cara tá bem. Tá tranquilo, a moto zoou tudo. Mas a laxa já tô no chão. Puta dó, né? Vai fazer o quê? Vamo que vamo. Acontece. Que zica, hein? Melhoras aí pro cara. Mesa. Olha aqui o carro aqui, ó. Arrebentou vida, arrebentou tudo, velho. Que zica, hein? Mas o pouco a gente viu o cara caindo, velho. Puta que pariu. Vambora. Não, é o que eu falo. Respeite a moto. Não adianta, cara. Tu começa a abusar. Pega a mão da moto. Acabou com a XJ do cara. Que pariu, velho. Novinha. Igual essa. 2003. Só quer aquela azul lá. Caralho, viu? Mas tá bom. Vambora. Molezinho teve de tudo, hein? Puta merda. Aqui vai, hein, ó. Aqui vai, hein, ó. Aqui vai, hein, ó. É a zica É, sininho que acontece Por isso tem que ficar ligeiro Tem que conhecer a moto Tem que respeitar a moto Isso aí tem que impedar Tem que ir com calma, velho Os carros estão saindo devagar A moto já está no 120 rapidinho É embaçado Então toma cuidado, rapaziada O bagulho é sério Valeu